Vou, não vou, vou, não vou, então vem Quando não quer dois não briga, mas no nosso caso você quer também Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, então vem Quando não quer dois não briga, mas no nosso caso você quer também Vem, vem, vem Tá pedindo pra eu te beijar, cada vez chegar mais pertinho Juro que até o fim da noite não vou aumentar Cato, marote, champanhe no gelo, é de tequila o tempo inteiro Você deve estar no fogo, mas eu te pegar Tá pedindo pra eu te beijar, que isso mulher Juro que até o fim da noite não vou aguentar Cato, marote, champanhe no gelo, é de tequila o tempo inteiro Você deve estar no fogo, mas eu te pegar Eu já tô indo lá fora, vou te esperar Paga logo essa comanda, não vai demorar, não, não vai Bate no rádio, quem gosta, na boca, mulher É só montar na capetina, a gente mete o pé Vou, não vou, vou, não vou, então vem Quando não quer dois não briga, mas no nosso caso você quer também Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, então vem Quando não quer dois não briga, mas no nosso caso você quer também Vou, não vou, vou, não vou, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás Vou, 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 então vem Quando não quer dois não briga, mas no nosso caso você quer também Cato, 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 cato Só montar na capetina e a gente mete o pé Vou, não vou, vou, não vou, então vem Quando não quer dois não briga, mas no nosso caso você quer também Vou, não vou, vou, não vou, não vou, então vem Quando não quer dois não briga, mas no nosso caso você quer também Só quem vai, vou, não vou, vou, não vou, então vem Quando não quer dois não briga, mas no nosso caso você quer também Corrinho pra frente e pra trás, pra frente e pra trás Então vem, quando não perdas não briga Mas no nosso caso você quer também Tô te esperando, mulher Vê se não demora, hein